Olá pessoal, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí rapidinho. É só apertar no botão e ativar o sininho para poder receber as próximas videoaulas por mensagem. E continuando aqui, agora vamos começar a escrever aqui o nosso script do nosso jogo. Então eu vou criar aqui um novo script. Vou dar o nome para ele de game. Vou abrir ele aqui. Vou começar com algumas propriedades que nós vamos precisar aqui. Primeiro, eu vou precisar aqui pegar a altura do meu background. Então eu vou pegar aqui logo meu background. Default, Null. Type CC.node Além do meu background, eu vou escrever aqui na tela o meu score, o meu ponto, minha pontuação. Vou precisar de um leitor de vida, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Score Label. Default, Null. Default, Null. Type CC.label. Live Label. Esse aqui vai ser o texto que eu vou escrever. Default, Null. Type.cc.label. Esses três aqui são os três componentes da minha tela, que eu vou precisar para poder escrever lá na minha tela. Fora meu background. Porque meu background eu vou precisar para outra coisa. Mas eu já vou deixar ele aqui para adiantar o nosso trabalho aqui. Então eu vou precisar de algumas variáveis aqui de controle. Eu vou criar aqui uma score. Vai inicializar como zero. O MaxLife. Que vai ser a quantidade máxima de vida que eu vou ter. Com ela aqui eu vou poder controlar isso daqui na minha interface, tá? Quantas vidas eu vou ter. E eu vou fazer um controlador aqui para verificar se o jogo está rodando ou não. Para adiantar logo o nosso lado aqui. Então eu vou botar aqui, ó. Slouch. False. Beleza. Agora eu vou vir aqui para o meu onload. Aqui no meu onload, eu vou aguardar um tempinho para poder iniciar o jogo. É como se fosse um prepare. Como se fosse aquele que ia aparecer aqui lá. Ready. Go. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que faz isso daí. Eu vou criar uma variável aqui, self, que vai receber todos os parâmetros desse nodo aqui. Onde vai estar armazenado esse script aqui. Aí eu vou colocar aqui assim, ó. Self.schedle. Schedle once. Function. Ponto e vírgula aqui no final. Aí eu vou dizer aqui, depois da minha chave, ó. Quanto tempo em segundos eu quero que ele execute o que tiver aqui dentro. Tá? Então ele vai dar uma pausa aqui de um segundo. Se eu colocar aqui dois segundos, ele vai dar uma pausa de dois segundos antes de executar o que tiver dentro da minha função aqui dentro. Beleza? Então eu vou criar uma outra função aqui. Deixa eu abrir a tela aqui. Inite game. Nessa função aqui, é que vai estar os parâmetros iniciais do meu jogo. Tá? O que é que eu vou ter aqui? Eu vou inicializar a minha vida. A minha contagem de vida. Então eu vou criar uma variável aqui dentro desse script. Para fazer o controle de vidro que vai receber a vida que eu digitei lá na tela. Que eu digitei lá na propriedade. A quantidade de vida, né? Que tá dentro do meu MaxLife. Eu vou inicializar também o meu Scoring. Diz.scoring vai receber zero. E eu vou escrever lá na tela também o meu Scoring. Diz.lifeLab. Eu tenho que pegar aquele componente lá. Vai receber um string x. Mais o meu life. E vou inicializar o meu controlador. Que vai receber true. Beleza? Com a minha função pronta, eu já posso colocar aqui dentro do meu schedule once. Pronto. Então aqui, eu quero que ele inicie com um segundo de espera. Tá? Vou salvar. Agora eu vou selecionar o meu canvas. Vou arrastar o script game para cá, para as propriedades do meu canvas. E eu tenho que preencher isso daqui, ó. Beleza? Primeiro o meu background. Vou colocar aqui o meu background. O meu Scoring Label. Eu ainda não tenho, tá? Então eu vou adicionar aqui um Label para ele. Node.with.Label. Vou trocar o nome dele aqui. Para a Scoring Label. Vou inicializar ele aqui como zero. Vou colocar ele na posição certa aqui. Vou trocar a fonte dele para a fonte que está aqui no meu Assets. Tá? Beleza? Agora eu vou lá para o meu canvas. Seleciono o meu canvas. E arrasto ele para cá, ó. A mesma coisa eu faço para a minha vida. Meu Life Label. Eu seleciono o meu heart. Adiciono o novo Label. Também coloco ele como vezes zero. Porque tem que ter esse x, né? Se eu quiser colocar a mesma fonte, eu posso também. Só que eu acho que não fica bacana porque o x dele é diferente. Então vai ficar feio. Deixando essa fonte aqui padrão mesmo, tá? Então vou selecionar o meu canvas. E vou arrastar aqui. Deixa eu renomear ele aqui. Para Life Label. Vou selecionar o meu canvas. E vou arrastar aqui o meu Life Label. Para cá. Minha quantidade de vida aqui. Eu vou colocar como três. Para ele mudar aqui. Como três. Vou salvar aqui. E vamos testar isso aqui. Para ver se está ok. Iniciar. Ele vai aguardar um segundo e vai mudar. Mudou. Já colocou tudo lá no seu devido lugar. Então é isso, galera. Por hoje a gente fica por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Para poder acompanhar as próximas videoaulas. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.